Seja bem-vindo ao quarto vídeo da Ciência da Vida Após a Morte. Esse curso, essa sequência de vídeos está seguindo o livro do Alexander Moreira e o colaboradores Science of Life After Death, uma publicação científica sobre as evidências da vida após a morte. Estamos aqui no quarto vídeo, nós vamos falar hoje sobre realmente as evidências. Esse capítulo vai reunir todas as evidências em um lugar só. Então, esse capítulo é ouro, pessoal. É ouro nesse livro. É muito, muito bom. E nós vamos falar começando pelas evidências sobre mediunidade. Vou fazer vários vídeos sobre isso, cada um sobre uma personalidade específica ou sobre um ponto específico do livro. E o primeiro, esse vídeo aqui, é sobre a Leonora Piper. Não sei se você já conhece, ela é uma das médiuns mais pesquisadas do mundo. Embora a mediunidade já existiu desde sempre, veja os outros vídeos aí para você pegar as evidências, a Leonora Piper foi a mais estudada da história. Então, ela veio numa época em que vários pesquisadores tinham condições de estudá-la de uma maneira científica e isso proporcionar muitas publicações a respeito dela. Um dos primeiros estudiosos que foram, em que foi investigar a senhora Leonora Piper foi William James. William James, ele foi professor da Harvard, então um cara já gabaritado, né? Universidade de Harvard, Estados Unidos, uma das melhores universidades do mundo. E ele foi o fundador da psicologia científica americana. Então, um cara extremamente respeitado, com muito método, foi investigar essa médium. Provavelmente cético ainda, foi investigar essa médium. Mas, o tipo de experimentos que eles faziam era, ele trouxe, por exemplo, um dos primeiros experimentos, ele trouxe 25 pessoas que ela não conhecia, todos usando pseudônimos, então nenhum usando seus nomes verdadeiros. Essas pessoas sentavam na frente dela e ela, em transe, sobre a mediunidade dela, né? E alegando estar escutando um espírito, ela dava dados extremamente pontuais, precisos, verdadeiros, sobre aquelas pessoas, mesmo sem sequer conhecê-las, sem conversar com elas, sem saber o nome real delas. Então, ele trazia informações muito precisas. William James investigou a senhora Leonora Piper por 10 anos. Então, um cientista tão gabaritado assim, por 10 anos, investigou essa médium. E ele concluiu que explicações convencionais não eram capazes de explicar os fenômenos que a senhora Leonora Piper produzia. O senhor James ficou extremamente convencido de que, realmente, a mediunidade era uma comunicação com pessoas que já tinham falecido. Inclusive, ele faz uma alegoria muito legal, que é a da vaca branca. Ele falou, para que se prove que nem todas as vacas são pretas, você só precisa de uma vaca branca. Mesmo que tenha várias que ele tenha investigado, que não tivesse sido certo, que tivesse fraude, mesmo que tenha outras pessoas que não tenham habilidade real, se você acha uma pessoa que é realmente verdadeira, você tem evidência de que vacas brancas existem. E a senhora Piper é a minha vaca branca, ele fala. A pessoa que, por si só, já é uma evidência suficiente e que existe vida após a morte. Achei muito legal essa alegoria. A senhora Piper foi investigada por múltiplos cientistas por mais de 25 anos, entre eles Oliver Lodge, James Hislop e um cara que era especializado em caçar fraude. Ele era cético, ele era chamado Richard Hodgson. Esse cara, inclusive, contratou detetives, pessoas disfarçadas que seguiam a médium ao longo dos seus dias para saber se ela não estava coletando informações sobre as sessões ou sobre as pessoas que iam participar das sessões sem que eles soubessem. Então, ele vigiava a médium 24 horas por dia, mas para ter certeza de que aquelas informações não eram coletadas antes das sessões. E, ainda assim, todos esses pesquisadores encontraram evidência suficiente de que os fenômenos da senhora Piper eram realmente verdadeiros. Esse aqui, no começo do século, no final do século XIX, então, ainda sem recurso de internet, nem nada do tipo, eles levaram ela para a Inglaterra, tiraram ela dos Estados Unidos e levaram para a Inglaterra para que lá, ainda com menos conhecimento local, eles pudessem reproduzir as sessões, o que aconteceu de forma muito acurada. A habilidade da senhora Piper era tão grande que foi na frente de várias pessoas, sempre à luz do dia, sem nenhum tipo de preparação especial no cômodo. Ela não exigia nenhum tipo de preparação especial. Era tudo feito à luz do dia, tudo muito bem iluminado, então, na presença de várias pessoas. E, uma dessas vezes, ela produziu mensagens diferentes, escrevendo com a mão esquerda, com a mão direita, e falando uma terceira mensagem na frente de várias pessoas, e cada uma com um conteúdo diferente, específico e acurado. E aí, o livro traz algumas anedotas, alguns pontos específicos de pesquisa, para que a gente tenha noção do tipo de trabalho que foi produzido. Esse Hodson, que é o caçador de fraudes, ele fez uma pesquisa com a senhora Piper, em que ele trouxe 150 pessoas para uma sessão. Dessas 150, 30 eram conhecidas de uma pessoa que tinha morrido, o senhor George Pelham. Então, esse George Pelham morreu, ele trouxe 150 pessoas para uma sessão, 30 dessas pessoas eram conhecidas desse George, e a média não conhecia ninguém, e nem o George. E aí, ela se comunicou, dizendo que estava a presença desse JP, que é o George Pelham, e ela identificou 29 dos 30 que ele conhecia, sem identificar nenhum errado. Então, tinha 150 pessoas, ela identificou 29 dos 30 que ele conhecia. A única pessoa que ela não identificou, que ela não trouxe algum detalhe, ou falou que era conhecida da personalidade, foi uma menina que ele tinha conhecido quando ela era muito pequena. E no momento que ela se identificou, quem ela era, o espírito trouxe informações extremamente precisas sobre ela. Falou assim, nossa, quanto tempo que eu não te vi, eu tinha te vindo muito pequeno, pergunta para sua mãe se ela lembra do livro que eu dei para ela, ou das caminhadas que a gente fazia em tal lugar, e deu dados precisos sobre a convivência com a mãe dessa menina, que era quem ele realmente tinha convivido mais, e não com a criança em si. Então, você vê que é uma pessoa extremamente cética pesquisando esses efeitos, fazendo métodos que seriam extremamente confiáveis, e tendo resultados de grande confiabilidade na hora de pesquisar a senhora Piper. Outro tipo de evidência que foi pesquisada com a senhora Piper, era a produção do que era chamado de correspondência cruzada. Então, que um espírito, informações eram trazidas por essa médium durante uma sessão que era registrada, e que não faziam sentido nenhum, e que outra médium recebia em outro lugar do mundo, e que quando casadas, essas informações, elas serviam como se fossem um quebra-cabeça. Então, essa correspondência cruzada era outra evidência de que havia algum tipo de consciência, algum tipo de vida após a morte, que estaria falando para uma e para outra, já que nesse tempo não era possível trocar essa informação em tempo real, a ponto de ter algo tão casado assim entre as duas comunicações. Uma coisa parecida aconteceu com o médium Valdo Vieira e o médium Chico Xavier, mas nós vamos falar sobre Chico Xavier no próximo vídeo. Alguém poderia argumentar que as sessões da senhora Piper também produziam informações inverídicas ou erradas, isso realmente acontecia, e como qualquer habilidade humana, como qualquer tipo de atividade que envolve seres humanos, havia uma flutuação do nível de acurácia. Mas olha a conclusão desse cara especialista em caçar fraude, era um cara que não acreditava em nada, o Sr. Hodson. E olha só a conclusão dele depois de estudar por muitos anos, olha só. Depois de me aventurar por anos e seguir os escritos de milhares de páginas com métricas de diferentes escritores e conversando com os comunicadores, comunicadores dos espíritos em si, eu posso professar que eu não tenho nenhuma dúvida de que esses comunicadores, os espíritos, são personalidades reais que eles alegam ser e que eles sobreviveram à mudança que a gente chama de morte. Então, cara, depois de um cético estudar dessa forma e acreditar assim, essa é uma evidência muito grande de que realmente a vida continua. Mas eu quero saber a sua opinião, coloca aqui no comentário o que você achou da senhora Eleonora Piper, você já conhecia essa médium, é uma médium que você pretende levar para os seus discussões do centro espírita, conhecer mais o trabalho? Coloca aqui para nós, deixa de curtir esse vídeo se você achou interessante, e a gente se vê no próximo vídeo que nós vamos trazer a mediunidade do Chico Xavier.